Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. Hoje vou mostrar como fazer este porta-chavos de tecido. É muito fácil de fazer e além disso pode aproveitar retalhinhos que tenha em casa. Se gostar, carreguem gosto. Se não está inscrito, convida a inscrever-se e ativar o sininho para receber as notificações e partilho com os amigos que ajudam para o seu canal. Vamos ver o passo a passo? Vão precisar de duas tiras de tecido. É uma boa altura para poder aproveitar retalhos que tenha em casa. E a medida deste aqui é de 30 de comprimento e 6 de altura. E este é de 30 de comprimento e 4 de altura. Vou precisar também de um mosquetão. Há vários. Uns são de 2, 2,5 e de 3. Podem escolher qualquer um. Tesoura, alfinetes, máquina de costura e ferro de engomar. Como vocês podem ver, os meus tecidos já estão vincados. Eu já adiantei e eu vou explicar como eu fiz. No tecido, aparto a ver se fica virada para cima e vou dobrar a meio e vincar com o ferro. Depois, abro e as laterais vou colocar para o meio. As duas laterais. Passo o ferro de engomar e vai ficar assim com uma fita de viés. Este é exatamente igual. Vou dobrar a meio, passar a ferro para poder vincar, abro e as duas laterais para o meio também. Ficando assim. Agora, vou colocar a fita maior que vai ficar por baixo com a abertura para cima. E esta, a mais pequena, vou colocar para baixo, ficando as duas aberturas, uma com a outra. Ficando assim. Colocando aqui no meio. Alfinetear por tudo. Agora, vou à máquina de costura e vou fazer duas costuras. Deste lado e deste lado. Não é necessário rematar. De cima até baixo e daqui até aqui. Eu vou cozer. Já fiz aqui a costura. De um lado e do outro. Deste lado cozia vermelho e deste lado cozia azul. Numa das laterais, vou enfiar agora aqui um mosquetão. Para o meio. Vou unir as duas laterais. Ficando o mais pequeno para dentro. E agora, vou fazer aqui uma costura. Rematando início e fim. Já fiz aqui a costura. Agora, vou virar para o direito. Vou colocar o mosquetão para cima. Para a costura. Ficando aqui a costura mesmo na parte de cima. Estas beirinhas, neste caso é a parte vermelha. Vou virar para dentro. E esta parte agora aqui em baixo. Vou colocar para fora. Só fica para dentro mesmo em cima. Assim. Vou alfinetar. Deste lado vou fazer igual. Meto a costura para dentro e meto esta para fora. Ficando assim. E vou também alfinetar. Só fica mesmo para dentro a parte de cima. Depois aqui do lado fica para fora. Agora vou à máquina de costura e vou cozer daqui a aqui. Rematando início e fim. Tendo cuidado de não apanhar aqui o ferrinho de baixo. Mas também ser o mais justo aqui ao ferro. Já cozi. E está pronto. Fica assim. Por exemplo, podem decorar com um botãozinho. Ou até dois pequeninos. Agora eu vou optar por cozer aqui dois botões. Assim. Eu vou cozer. Já cozi. Ficou assim. Agora é só colocar aqui as chaves. Eu vou mostrar outros exemplos. Este aqui. Coloquei um fuchico. Com um botão. Este aqui. Coloquei um lacinho. Portanto, coloquei aqui uma argola. Que é diferente deste. Este não tem nada. Optei por não fazer nada. Ficou assim. Também fica muito bem para homem. E este aqui também fiz para homem. E é mais comprido. E o comprimento deste. Para quem quiser fazer. A medida é 50 por 4. E 50 por 6. Estes aqui são por 30. E estes são por 50. Espero que tenha gostado. E se gostou ou não se esqueça de clicar em gosto. Muito obrigada por ter assistido. E até breve. Beijinho.